Não acredito que o meu filho perdeu todas essas roupas aqui, ó. Uma mais linda que a outra. Mas nada dá mais nele, gente. Não entra mais. Vocês acreditam? Pois é, tomou fermento. Todas as roupinhas do John serão doadas. Graças a Deus, essa é a parte feliz, né? Agora a outra parte que eu tenho que sair agora pra comprar, porque ele tá sem roupa. Não repara no meu piercing. Vamos pro vídeo. Gente, essa loja que tá aqui atrás de mim é um mundo de roupas de bebê. Então eu tô chegando aqui dentro agora pra poder escolher várias roupinhas pro John. Minha mãe já pegou um saco gigantesco pra poder sair colocando roupa dentro, né, Rose? Vim com a pessoa certa. Ela e Mari adoram comprar, gente. Olha bem, sabia? Não sabia. Achei a primeira roupinha pra ele. Dá uma olhada, gente. Que linda. Já, gente, que é lindo. Ai, amei. Coisa mais fofa do mundo. Olha esse aqui, cara, pra ele ir pra praia, pra piscina. Que fofinho. Duas peças escolhidas. Escolhi esse shortinho. Esse. Pra ele ficar em casa de boa. E esse aqui pra curtir a piscina também. Tô de saco cheio hoje. Acordei, galera. Acordei. Dormi de novo. Legal isso aqui pra poder colocar com uma blusinha por baixo, né? Aham. Será que dá? Eu acho que sim, minha senhora. Achei uma de Nova York. Dá uma olhada. New. Que lindo. Eu acho que esse aqui é pequeno. Mas é tão fofo. Não é? É pequeno? Não? Não. Não? Então vai. Então vai. Ai, meu amor. O sapatinho do John também não tá dando. Ixi. Bora ver o sapatinho pra você. Eu não aguento com isso. Eu não aguento. Eu não aguento. Olha, Mário. Eu não aguento. Ai, gente. Caraca. Deu certinho no pé dele, ó. Uhul. Gostou? Sim. Eu amei. Vai fazer frio, então ele precisa de casaco. Apaixonadíssima. Adorável. O John acordou cheio de fome. Tá aqui, ó. Fazendo o que ele mais ama na vida. Elas não param não, tá, gente? Só eu que tô vendo o John chupando o dedo? Olha. Filho, o que é isso? Será que dá? Não sei, cara. Oh, meu pai do céu, filho. Eu amei esse chapéu em você. Essa touca eu tô levando pro frio, que ele vai sentir. Será que dá em você, John? Vou levar esse chapéuzinho pra usar só um pouquinho mais pra frente. Que eu acho que tá só um pouquinho grande. É, tá bom. Socorro, gente. Socorro, gente. Chega, chega. Chega, menino. Deu com o lance. Chegou a hora que a gente mais gosta. É, tá hora de pagar. Vamos lá. Quem tá no toque é ele. Chegando em casa, eu falo o preço que deu tudo pra vocês, tá bom? Vamos que vamos. Gente, dá uma olhadinha na quantidade de roupa que tá aqui em cima da mesa. Olha quanta coisa, filho. Olha isso. Cara, eu e o John vamos fazer uma viagem no aniversário da Joyce. O dia, pronto, a gente vai sair daqui? Dia 15. O dia 15 é o dia 17. Então, vamos separar aqui algumas peças pra essa viagem. Pra onde será que é, hein, gente? Quero ir pra Teresina. Eu peço a ajuda de vocês, gente. Por favor. Vamos levar essa peça. Achei linda demais. E um short pra gente curtir uma piscina. Né, filho? Ah, emoção. Emocionada. Se fizer frio, eu coloco essa blusinha aqui. Eu acho que vai fazer frio, porque na temperatura do tempo, tá dando chuva. Essas duas vamos levar. Essa jardineirinha eu achei chique demais, cara. E tem tudo a ver com o lugar que a gente vai. Não tem, mãe? Uhum. Qual o nome? Qual o nome do lugar? Esqueci. Isso é virtual. Esqueci. Por isso que eu vou... Esse fio aqui, ele precisa ir para a viagem. Então, a gente tá separando aqui. Pega aí, mãe. Vocês vai. Muito chique. Linda demais. Linda demais. Isso aqui vai ser para ele curtir o parque. Lá no meio, lá do negócio. Sim. Esses shortinhos aqui, eles são tudo de piscina. Então, você já sabe que lá tem piscina, né? Sim. Um chapéuzinho também. Já vou separar aqui. E sapatinho de Jesus. Ele tem que ir com sapato de Jesus. Amei. Pro frio, que lá faz muito frio à noite. Tô dando uma dica incrível pra vocês. Muito frio, muito frio. Ele vai usar esse aqui. É um casaquinho bem quentinho. Muitas meias pro pezinho dele ficar aquecido, sabe? No frio que faz. Esse aqui eu tô apaixonada, meu filho. Sério. Vai também. Esse short. Foi o prefiro da Mari, né Mari? Esse short. Vou levar esse panda também pra ele curtir uma tarde com a gente. Aí, ó. A cueca. A cueca tem que ir pra poder ficar na piscina. Pode separar tudo, produção. Vou levar tudo, tá? Tô levando tudo pra viagem. Caramba. Fiquei até agora escolhendo. Mari, fala pra eles quanto que deu. Mil reais, gente. Mil reais, galera. É muita roupa. Tem loja que a gente vai com um sapatinho desse dá 500 reais. Meu Deus. Isso tudo aqui deu mil reais. Não, cadê? Não, vou te pegar, não. Me pega, pelo amor de Deus. Não quero. Me pega. Não vou pegar. Me pega. Não te quero. Pega. Foi esse o vídeo de eu escolhendo as roupinhas pro John. Cara, espero que vocês tenham curtido muito. Deixa bastante like. Se inscreve aqui no canal. Amanhã tem vídeo de novo. Não me pergunte qual foi o vídeo de ontem que eu não envi. Ela não quis ver o vídeo de ontem porque eu furei o meu nariz. E ela não aprova, né, Rosana? Não aprova. Não aprova. Mas acha lindo. Não, mas eu não aprova. Sabe por quê? Porque a gomera dela sempre inframa. Então se vocês quiserem um vídeo da minha mãe furando o nariz, deixa bastante like. Que burro de furar meu nariz de ouro. Isso é foda. Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, minha mãe vai furar o nariz. Combinado, galera? Não, furo mesmo isso aqui. Um beijo, galera. Amanhã eu volto com mais vídeo pra vocês, tá bom? Fui! Tchau! 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 Tchau!